Música Ora viva! No ar mais uma edição de eco-musicale programa que te leva a Tibo, que ele queria melhor te fazer na música de nosso terra. E hoje o convite é para ver em baile ali na mornas e coladeira na voz de Cremil da Medina. Fica na nossa companhia. Música Natural de São Vicente, essa talentosa e melhoriosa cantora cavordiana, começa na música 10 meninos e tem show que já apelirá-la até como a Princesa da Morna. E hoje nós vamos botar um pere conversa ali com ele para conhecê-lo mais um bocadinho. Olá, Cremil, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo, muito obrigada. E Cremil, não sabemos, mas recentemente o Cábari ganha mais uma vez com o Música Nos Morna no concurso Calgala IPMA. Contando qual é o sentimento pela segunda vez? Sim, muito contente. O ano passado de um ganha foi com coladeira de Manoel de Novas, divórcio e catacelar. O exame foi que o Morna nos Morna em Dueto Mati de Paris, por coincidência é na mesma categoria que é Best World Music. O exame teve um sabor mais especial porque como é o exame morna de candidato a património material cultural da Unesco e tem essa pequena ajuda é sempre o mais valiente então tive um sabor especial. E já agora falando dessa candidatura, cozer o Tati, o Batman não tem chance de ganhar, cozer o que quer ir pôr e significa para Cabo Verde? Sim, me estou deixando de ser mais um carimbo no Passaporte de Cabo Verde a nível musical porque como é nós tudo sabemos essas áreas levar uma horna para quatro cantos do mundo e a hora que morna atingir essa categoria e eu muito acredito que ainda é onde não está a ser reconhecido nós morna de ser reconhecido como património material que mais pessoas têm curiosidade para saber exatamente onde é Cabo Verde a ficar porque vou poder jogar em qualquer lugar vou falar de morna e pessoas que associam logo a cesárea e a ébora e o modo que a gente costuma dizer cesárea morna morna e Cabo Verde Cabo Verde é cesárea e então assim sendo pessoas também pesquisadas sobre o que é Cabo Verde a ficar o Oeste da África que nós somos um arquipélago composto de dez ilhas que nem só morna e coladeira não tem diversos outros estilos tradicionais que nós somos um país de moraveza que nós somos um país de solo mar e muita cultura não estou hoje aqui cesárea o grande ídolo mas também não está conseguindo te representar na minha vida vamos dizer assim tudo tudo porque cesárea cantar mais foi morna e morna para mim representa alegria tristeza sabor a dor a lancolia esperança e modo como costuma dizer fado entre aspas para pessoas que entendem muito mal fado é morna mas só aqui no Portugal é fado de retratar também tudo o que já não sei que é alegria tristeza mas só aqui no Portugal e ali é morna fado já atinge essa categoria de património material então estou confiando que também morna atinge esse patamar e hoje hoje também o alegria na canta junto com o Tito Paris naquele videoclipe que fica espetacular obrigada ele também é mais um hílogo de bom sim sem sombra de dúvida e não compensar mas algum dia eu podia cantar uma Tito que é um artista de renome internacional e quando soube que ele aceita aquele convite apesar de não gravar essa parote eu me sabia como estava para gravar um barco para Lisboa para gravar e me pensava que não estava a gravar junto mas só que ele estava em um concerto então me pensava como foi uma surpresa que a minha manager fazia me pensava se calhar coisa que a fila então Tito que tudo bem porque um gravar a música inteira gravar toda a música depois eu regressar ao Cabo Verde então depois daí que eu fiz o Tito fazer um vídeo de Tito no estúdio de gravar também de voz e eu ficar contente porque ele dá-me uma oportunidade porque meus jovens homens têm somente uma oportunidade quer que não mostre a nossa capacidade quer que não pode dar continuidade a nossa cultura e a Cremila Nura com um bocarinho no tempo para se a memória que eu vou começar na música não sei uma comércia de às e pequenoite mas conta-me uma hora e que coisa se começa Começava no Avon participava na gala de pequenos cantores participava três vezes duas vezes ao solo e depois na terceira vez fui curista depois me fazia parte de banda Ritmos para aí de seis anos depois quando termina a lição cada um vai para um país uns vai para a China outros vai para Portugal outros para o Brasil outros para a França então sou minha que acaba por ficar na São Vicente porque a minha natural de São Vicente foi lá para começar depois começou a joiante a cantar algumas atividades que não está a fazer dar de chá não está a cantar na finalistas tudo o que que está a te manós para não vai não estava lá cantando então quando esse grupo se parar não recebi convite para ficar para cantar na John Miller que é uma bomba de combustível a São Cristão e a Réana que está ficando na Câmara de Chão de Sumitir na São Vicente então comecei a cantar lá e depois tive convite que era para me fazer casting que na altura Kiki Lima que é pintor e não sou estava a fazer porque ele estava para abrir casa da China então me vai fazer casting na altura era Hernani Almeida que era um dos jurados ele que estava de forma a bandas o fui selecionote passar de cantar na Noites Caberrianas de forma mais ativa na São Vicente e também não estava a cantar no outro lugar nunca tinha compromisso fixo na casa da China não estava a cantar no outro lugar e daí eu me ouvi falar do concurso Talente Estrela que eu me participava um dia da praia nunca ficaram com os primeiros classificados mas a experiência foi boa surgiu como um despertar lá abriu portas depois me regressar para São Vicente continuar na casa da China e naqueles noites tradicionais tornar fazer aquela segunda edição da Teleestrela então tornar a participar então foi lá que me tive mais visibilidade porque me jogaram naqueles primeiros classificados me ficaram naqueles terceiros primeiros naqueles terceiros primeiro lugar e como é um programa transmitido a nível nacional me estou me passando a ter mais visibilidade digamos assim pessoas passando depois fui mais tremenda sabia que eu ia cantar mais de uma hora na coladeira depois me vi para a praia me vi a estudar ficar ali começar a cantar nas noites tradicionais ali na praia e depois foi assim a minha carreira começar a pegar estamos em cima a nossa luta desde nove anos e hoje qual é a avaliação que você fazeria o lugar era? uma fluidez eu hoje estou retrocedendo a tempo quando eu estava a cantar nunca está conseguindo encarar a público não estava sentando no lugar não estava a fechar o olho não estava a cantar de início a fim se não estava a errar não estava a perturbar louco hoje em dia é mais ou menos de maneira como te dá como te dá a volta por cima para mim melhor concerto ou palco que as intimistas onde as pessoas cantavam a mim onde as pessoas interagiam a público e há dez ou doze anos atrás era algo como te está a imaginar se não está chegando está sentando está se não chegar ali apresentando apresentando sei lá vai magrinha assim não agressando com o estado público interagindo e agora lá para São Vicente no Curiojo uma boa infância também foi infância de música tem outras coisas também marcantes que quando se ficou na infância da família de? lembro assim o primeiro dia da aula não chorava nem se ter fim porque minhas irmãs é uma grande estava para a escola não estava pela manhã antes estava da tarde não estava ficando na casa da mãe a mãe então não acho que a companheira não estava morada não estava no papel na porta porque o meu pai estava trabalhando na porta estava a levar o café não estava morada não estava a fazer compra não estava a subir e sempre está passando algum balão não está de ser balão imagina para ir a tabuleira sempre passando algum tabuleira não está a dizer mamãe dá-me um droga você está de um droga senão é que é colega e naquele primeiro dia da aula aquele baile ele manda ir uma balão quando minha irmã te comece te desapareceu naquele horizonte de desespero um espiar professora um espiar que as meninas com catapos de lado nenhum de chorar de nem ser afim chorar de nem ser afim nunca estou esquecendo porque para mim foi uma separação que não foi bem separação simplesmente foi no primeiro dia da aula para mim foi uma separação terrível da minha mãe era a moda quando ela estava para o bapos em Tantão está ficando na casa a mãe e a germão e já é uma grande credo mas também nem era a cabeça rir mas também está a fazer um pôzinho não está de chorar a hora que o meu barco está cá atrás de atrás de eu era um choro fincote e que as recordações que eu tinha de manhã a germão eu estava correndo para não estou dizendo para a tchada não estava correndo para a tchada para brincar e naqueles naqueles descidos eu não estava para o cartão não estava sentando não estava deslizando não estava esfolando tudo não estava na casa é pancada mas eu tinha problema no dia seguinte eu não estava lá outra vez para brincar é coisa que hoje em dia é uma catoria e sempre com a opção sempre da nostalgia principalmente porque lá onde eu não morava é tudo em Bahia e a hora que eu chegaram por exemplo eu me lembro daquela música que é não terguinha na câmbara de sol me sentou então eu te revivei tudo tudo o que ele passou então eu te dou nostalgia porque meus irmãos é grande eu também já meia grande já se tem filhos já meia tia eu nunca tenho filhos depois eu tenho os vizinhos também tudo é homem é um dia de suas casas então eu te dou um certo e hoje eu vou crer melhor de mundo porque está sentindo de tristeza também a hora se eu estou a fazer as viagens toda noite eu sou da principalmente da hora que o país é novo com muito tabaco eu achei há muito tabaco toda aquela ansiedade muito a consciência não sei o que e isso me tornava para aquele país há muito tabaco todo aquela tipo a primeira vez que eu me tinha tabaco e há muito a ficar de pensar na casa e dizer como está gostado de poder trazer minha gente de uma amiga quem sabe um dia se vende soprano para um bom caminho mais um bom caminho quem sabe um dia me pode dar o crime da boca minha era já se eu passei de sucesso eu já botei na brincade do primeiro álbum folclore e vou querer apiar um bocadinho dele como é esse nome ali primeiro porque é folclore que fala da nossa tradição e das raízes e da cultura e da maneira do povo ser e a minha naturalização sempre então queria mais na morna na coladeira do que outros estilos tradicionais capo-verdianos e como em bem para a praia com o passado eu vi mais chabete batuque funaná e então nem a primeira diz me queria fazer algo que te dão de com bem e dão de com bem de cantar de chão morna de cantar de chão coladeira e eu tive necessidade de cantar morna porque hoje em dia na juventude também meia jovem gostava de um bom quizom gostava de um bom reggae de uma boa música pop mas nunca podes esquecer nos países e às vezes muito é interessante que te dá de mais valor ou agora que vou emigrar ou agora que vou passar o tempo fora ou agora que vou te passar algum momento triste assim vou te querer ouvir música de boa terra um tom começar com morna é que te falar tinha falecido a bobia isso é histórias que me contava Miguel e jamais voltava a imaginar que ele por trás estava a te escrever uma letra em crioulo em combinação com um homem que está na portugal a fazer melodia ele chegava a mim e diz como diz que me conhece ele escrevia mas em português nunca mostramos nada em crioulo ele escrevia e ele te dá para me ler para me espiar se eu gostar ou não aquele dia ele diz é uma letra em crioulo que eu escrevi se eu posso gostar eu me alonjo quando cheguei naquele dia não tive uma recordação para mim eu disse espera aí minha avó ele disse eu não te fiz uma hora de falar de boa avó não ficar contente depois ele mostrou a minha melodia não bateu só assim dá um bocado lembrar porque a minha avó era a mãe de minha mãe então não mostrou a minha mãe a minha mãe ficar super contente porque minha mãe mas sim também era pegote então ela ficou eu não sei não então não decidi porque um dia na quintal de música quando cantar de um turista eu não sei como se podia comprar um CD um veraneiro não sei nunca tem CD somente cantar na noite tradicionais carperdianas então se a pessoa dizia mas devia ter um CD ter um suporte físico devia ao menos me distribuir para pessoas porque ela não te chama a mãe devia ter um trabalho no mercado então foi daí que eu não decidi avançar a raia do sol que foi o primeiro single de CD foi uma homenagem sim foi uma homenagem a minha falecida à avó Bia e daí as pessoas aceitam-lhe direito não há opção sempre a fazer aquele videoclipe me suspeita mas aquele videoclipe para mim é aquele um tiro para fazer até agora porque a música está sempre chum então um e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto